Mãe O fato de ser uma rapariga o irritava profundamente Não digas isso, não digas isso Ele gosta imenso de ti, Chelsea Pronto, está bem Eu por um Eu sou capaz de tudo Até de morrer Ouviste mais Até de morrer Parabéns Muitos parabéns Ora, olha só pela nossa gorducha Perfeitamente Com gosto de gorducha Nossa Chelsea está Lindíssima Magríssima Mas se tu queres que eu diga que ela está magra Eu digo, olha a nossa gorducha está magríssima Querido Querido, não sei E cá fico eu outra vez de fora O carteiro solteirão Tu não me terias querido, Charo Somos demasiado amigos para casar O teu pai também não ia achar piada nenhuma Queres saber uma coisa com piada? Hoje de manhã Pensei em ti Eu vinha a chegar ali à praia E por momentos Pensei que era aquele Charo que tu conheceste Uns anos mais novo Mas cheio de ilusões Na cabeça Isso não é só aqui que acontece Chelsea Afinal tinhas razão O murso Eu vi um murso lá fora Mas é que enfim Bill, a minha mãe Mãe O Bill Ray A senhora Muito gosto em conhecê-la Como está? Que a estrela do lago dourado Existe bem fundo dentro de mim Chelsea Oh, querida Oh, mãe, que saudades Oh, que surpresa Como é que vieste? Aluguei um carro Ah, e agora já sei a marca para dizer ao Norman É um Chrysler Vai, vai Estava tão distraída Estava a ver o lago Ele viu-me nascer, crescer Passei aqui toda a minha adolescência Bem, esta água consegue limpar as minhas recordações Eu sei com o Bill Olá com o Bill Fiche, minha O quê? E um minuto Vai viver convosco Vai Ai, vai ser muito bom para vocês Bill! Charlie! Charlie! E o que é que és tu? Estás a ordem Tu, Charlie, continuas na mesma Vá Queres que eu lavo a boca com o sabal? Por ter dito que o teu Norman é um sacana? Não era isso que me faziam quando eu era criança? Que castigo tão idiota! E pronto, já chega quem quer mais Já sabe A Casa do Lago já sabe quem quer mais Vai até ao Teatro Rivali Recordo de quinta à sábado às 21h30 Depois sábados e domingos também às 17h Paulo, o teu caminho de atriz foi-se cruzando com o de cantora Muitas vezes em simultâneo com os musicais Sim, com os musicais Falamos para já apenas e só da representação O teu primeiro trabalho como atriz, qual foi? Fábrica de anedotas, não? Não O meu primeiro trabalho foi logo saído da Escola Profissional Teatro de Cascais Foi o Pranto de Maria Parda Foi ensinado pelo Carlos Avilés Muito bem E tu decides investir na formação e fazes esse curso em Cascais Sim Porquê? Porquê? A determinada altura disseste, é por aqui? Não, porque andei muitos anos naquela ilusão de fama E desliguei-me um bocadinho das coisas que realmente valiam a pena Como a formação E depois de um projeto que eu tive em que andei pela estrada fora e que me trouxe alguns dissabores Que foi o caso do Shanadu Foi muito giro, foi muito valioso, mas aprendi também a saber que não é por ali E então voltei, voltei às bases e disse, não, vou fazer uma formação e porque não como atriz Aliás, até tiro o 12º ano, porque nem sequer o 12º ano tinha, foi mesmo Também em 94 aquilo aconteceu logo, foi aquele boom e portanto, e já lá vamos falar dessa parte da cantora Exatamente, e isso tirou-me um bocadinho do chão, isso levou-me lá para cima Mas tu já tinhas o gosto pela representação ou foi criado? Não, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, um bocadinho incutido pelo Filipe e depois eu própria Também instintivamente me inscrevi na escola e percebi que era o meu caminho E é depois do curso, pouco depois, que tens logo contacto com o Filipe na Féria E logo à grande, com o Amália, não é? Sim, com o Amália Exatamente, foi prova de fogo Foi ótimo, aquilo enchia as salas todas as noites Pessoas a sentirem-se mal Queres ver que está aqui a Amália? Obrigado, obrigada, Alexandre Obrigado, obrigada, e pessoal toda sentindo-se mal Queres ver que foi a Amália agora outra vez? Aquilo vivemos ali, um mito, todos E criamos uma grande empatia também entre todos Também fiz muitos amigos Foi muito giro, muito giro mesmo E é verdade que a partir daí, tens tido sempre trabalho, muito teatro, com vários encenadores Algum trabalho marcante? Algum trabalho marcante, eu não elejo nenhum trabalho São todos importantes Mas para quem sai do curso, esta é a verdadeira escola Ou seja, o palco, os vários encenadores Foi essa a tua verdadeira... É como tirar a carta de condução Pois quando vai para a estrada é que realmente se vê como é que se conduz Pois é, exatamente, sem dúvida Tanto que eu quando fui para a escola já tinha alguma bagagem Já sabia pisar o palco, já sabia estar Já sabia o que é que era expor-me diante de um público Portanto, já tinha isso Depois de ter saído da escola, pronto Aí levava uma bagagem E uma auto... Uma auto... Portanto, conheci-me a mim mesmo Um autoconhecimento muito profundo Muito profundo Porque até lá tudo era superficial E depois o Carlos Avilés Foi ali, perfurou... Esmiuçar Sim Essa palavra está muito em voga Esmiuçar Olha, e as experiências com participações em teatro de revista à portuguesa? Foi fantástico Também, lá está Todo esse percurso me ajudou a crescer e a chegar até aqui Foi o convite que foi feito pelo Zé Raposo e pela Maria João Abreu Eu estava a fazer A Menina do Mar e o Porto Alegre em simultâneo Estava a fazer A Menina do Mar no Sá da Bandeira Teatro Infantil E à noite fazia ao Porto Alegre uma encenação do Fernando Gomes na Cevatrupe E descansavas nos intervalos Não, e depois fiquei afónica Foi também, pronto Descansavas nos intervalos Depois também queria ir para a Ramboia Porque eu... É coisa que eu não gosto nada E então o Zé e a João convidaram-me então para ir para a revista E eu, claro, disse logo que sim E foi muito giro Ficamos lá dois anos Fizemos duas revistas Numa noite tens que fazer dez personagens É um entra e sai, é tira e veste roupas É uma loucura É uma loucura E depois o Zé Raposo é uma escola Vê-la representar é fabuloso Então em teatro de revista Que ele sente-se mesmo como peixe na água E pronto Foi mais um degrauzinho Claro E algumas participações também em televisão É o registro que gostas? Sim, gosto Gosto muito de televisão Por acaso faço pouco Fico fazendo algumas participações em novelas Em duas pelo menos Sim, Anos Selvagem Umas coisinhas assim pequenas O S.O.S. Crianças O S.O.S. Crianças Exato Nunca digas adeus Fiz assim algumas... Não, não digo adeus Tchau 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 Tchau